Mente blindada, um aluno meu perguntou como que ele faz pra blindar a sua mente com relação às competições. E na verdade que a estratégia pra gente fazer isso serve não apenas para os ambientes competitivos. Verdade é que cada um de nós tem características psicológicas muito distintas e não vai haver uma receita de bolo pra ninguém. Mas o que eu disse pra ele, e foi uma experiência inclusive que eu já tive na minha vida, é que quando você tem algo a fazer, você se propõe a alcançar uma meta, você precisa estar 110% preparado. Você precisa fazer tudo que está ao seu alcance pra que naquele momento você sinta-se merecedor daquela conquista. E é bem engraçado que eu já tive essas duas experiências, né? Eu já cheguei em competições, que eu tive que olhar pro lado assim e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não treinei pra estar no meio desses leões aqui, bicho, o que vai acontecer aqui? E não deu outra, né? Eu fui tragado pelos meus próprios pensamentos e derrotado. E também já cheguei em campeonatos onde eu olhei pra galera e falei, bicho, eu fiz muito mais que todos esses caras aqui, esse campeonato é meu. Inclusive eu tenho uma experiência bem legal nesse sentido, porque eu sempre quis aplicar no campeonato uma raspagem, uma técnica do jiu-jitsu, que o meu professor faz muito. E eu consegui num campeonato, tanto treinar ela durante o período de treinamento pra esse campeonato, eu consegui ganhar a final desse evento fazendo a raspagem que o meu professor faz e faz muito bem. E eu fiquei muito feliz com isso. Então, uma das táticas pra que você realmente consiga blindar a sua mente é fazer tudo o que precisa ser feito. Se esforce, se dedique. Isso vai transferir pra você aquela sensação de merecimento. Eu mereço essa conquista. Quando você tem essa sensação de merecimento, acaba que você fica mais confiante e não é traído pelos seus pensamentos. E uma outra coisa que eu falei também pro meu aluno é que, cara, nós temos que não nos cobrar tanto. A vida é feita de vitórias e de derrotas. A verdade é essa. A gente quer vencer, mas a derrota faz parte do jogo. Então, eu sempre falo, só podem acontecer duas coisas numa competição. Ou eu ganho ou eu perco. Se eu ganho, é o resultado que eu esperava. Se eu perder, com certeza eu vou ter aprendido alguma coisa com isso e vou estar mais preparado para os próximos desafios. Na vida não é diferente. Se você almeja um outro cargo, se você almeja avançar na sua vida, prepare-se. Talvez você já tenha vivido situações como as que eu vivi na competição. Você teve a oportunidade de galgar um próximo cargo, de conquistar outros objetivos em sua vida e olhou para você e falou, cara, apareceu a oportunidade e eu não estou pronto. Eu não fiz o que precisava ser feito. Vai passar esse caravalo encilhado na minha frente e eu não vou conseguir montar nele porque eu não estou preparado. Essa é uma sensação frustrante. Não seja capturado por essa sensação. Para isso, faça tudo que está ao seu alcance. Se você está falando de competição, treine. Se você está falando de cargos melhores na sua vida, estude, se dedique, se prepare. Porque quando a oportunidade aparece, uma mente blindada é forjada por uma sensação de que eu fiz o que precisava ser feito. Espero que ajude vocês de alguma forma. Se vocês concordam comigo e se tem outras técnicas para blindar a sua mente, por favor, coloque aí embaixo e vamos debater sobre esse assunto. Obrigado. 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 Obrigado.